Salve, salve galera apostadora! A pedido de muitos, através do nosso grupo do WhatsApp, a gente hoje selecionou uma grade de jogos com grande possibilidade de acima de 1,5 ou 1,5, certo? Também hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto dos 10. E desde já, quem gostar do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e não perde as novidades, certo galera? Hoje, 13 jogos selecionados para as nossas combinadas do dia. E estamos a partir da Copa Libertadores. Jogo entre Boca Juniors contra LDU de Quito, vamos de Boca Juniors para vencer. Internacional contra o Flamengo, vamos de Inter com empate. Na Liga dos Campeões da Europa, Clube Brusque vencendo o Las Lines. Slavia Praga vencendo o CFR Cruze. Na Colômbia, Liga Áquila, Copa Áquila. 11 C. Caldas contra o Independiente Medellín, vamos de ambas equipes marcam. Na Dinamarca, o Brashoff contra o Radovary, a gente vai de acima de 2,5. E nos Estados Unidos, MLS, o Monterreal Impact contra o Vancouver, a gente vai de acima de 2,5. Na Inglaterra, Copa EFL. O Barnum contra o Forest Green, a gente vai de ambas equipes marcam. O Newcastle contra o Leicester, vamos de casa com empate do Newcastle. QPR contra o Postman, vamos de casa com empate do QPR. Jogo do Rotterdam contra o Sheffield, a gente vai de acima de 2,5. No México, Liga MX, jogo entre León contra Santos de Laguna. Um bom jogo, uma boa ordem, um bom investimento. León para vencer. Na Copa dos Campeões Árabes, o Alquait contra o Alshota, a gente vai de Alquait para vencer. Essas são as análises para o dia de hoje. Vamos deixar os nossos bilhetes prontos e começamos com uma combinada maior. QPR contra o Portman, casa 4. Monterreal contra o Vancouver, acima de 2,5. Boca Juniors vencendo o LDU. Inter contra o Flamengo, acima de 1,5. Islavia Praga vencendo o CFR Cruz. Investimento de R$ 35,00. Retorno de R$ 228,00. Deixamos também aqui uma tripla. O Bruges contra o Lasslin. Vamos de Bruges para vencer. O Praga vencendo o Cruz. O Rotterdam contra o Sheffield. A gente vai de acima de 2,5. Investimento de R$ 35,00. Retorno de R$ 187,00. Deixamos também uma dupla. O Alquait vencendo o Alshota. E o Barnum contra o Forest Green. Ambas equipes marcam. Investimento de R$ 35,00. Retorno de R$ 173,00. Deixamos também a zebra do dia. Newcast contra o Lasset. Vamos de Newcast para vencer. Investimento de R$ 35,00. Retorno de R$ 125,00. E a novidade para hoje, que é a análise dos 16 jogos que nos solicitaram. De 1,5. Grande probabilidade de 1,5. Que são estes jogos, galera. Na América do Sul, Copa Libertadores. O jogo do Boca Juniors. Na Liga dos Campeões, o jogo do Ajax. No Equador, o Tec contra o Emelec. Na MLS, o Montreal contra o Vancouver. Na Indonésia, o jogo do Madura. O jogo do Bali. Na Inglaterra, o jogo do Burnham. Do Lincoln. Do Rotterdam. No México, Liga MX. O jogo do Leão. Na República Tcheca. Jogos com grande probabilidade de, inclusive, acima de 2,5. O jogo do Prag. O jogo do Prepare. O jogo do Unicóvio. E o jogo do Velvary. E na Rússia, PFL. O jogo do OMSK. E na Sérvia, para finalizar o jogo do Rádio contra o Cucarate. Esses são os 16 jogos selecionados. Com grande probabilidade de acima de 1,5. E vamos deixar também um bilhete pronto. Desses 16, a gente selecionou 10. O jogo do Boca Juniors contra o Deu de Quito. O jogo do Monterreal contra o Vancouver. Lincoln City contra o Everton. O Rotterdam. O Burnham. O Matoreto Prag. O Prepare. O Unicóvio. O Velvary. E o jogo do Leão. Todos os jogos acima de 1,5. Investimento de 10 reais. Investimento de 40 reais em 10 jogos. Retorno de 250 reais. Bom, galera. As análises para hoje estão aí. Quem gostar do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal. E vamos ao green. Tchau. 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 Tchau.